Tá, acordamos, vamos ver se não deu nenhum problema e se tá tudo limpo Aqui tá tudo limpo, aqui tá tudo limpo, parece que a grama já até espalhou de ontem pra agora Nossa, lembra como que tava essa área aqui antes? Tá tudo bem melhor agora A caverna também tá limpa, as folhas das árvores voltaram A torre também parece boa Ué, cadê os pilares de Skook? Pra quem não tá lembrando ou não tá sabendo, recentemente todo Minecraft Super foi infectado por Skook E aqui ficava o coração, o nódulo, onde tinha vários pilares de Skook E depois que eu limpei a infecção, os pilares continuaram Era exatamente aqui que ficava o nódulo Então você acordou finalmente Ué, a real é que se eu não me lembro bem, eu tinha quebrado essa espada E cadê os meus geradores que estavam aqui? Pô, minha espada de Skook tá aqui E o início do servidor está totalmente normal E isto não tava aqui Quando foi que tudo isso mudou? O castelo da Sink está mais completo Cadê as barreiras que eu tinha colocado aqui? O que que tá acontecendo? Alguém me explica Calma, calma, vamos por parte A minha base tá normal Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é passar na base de todo mundo e ver o que mudou E vamos começar pelas dos dinos Já que tem um foguete aqui Aparentemente os dinos fez um foguete E aqui tem um globo do planeta Terra Legal, legal Eles foram pra Lua também Será que eles estão aqui ainda? Assim, tipo, será que eles voltaram pra cá e estão por aqui? Ou será que eles já foram pra outro planeta? Porque eles estão nessa de explorar planetas, né? Vamos subir na... Ah, pera aí, tem a plataforma aqui, né? Vamos pegar a plataforma e vamos subir na casa deles Aqui, ó Já nessa parte da casa deles Vamos ver se mudou algo Eles têm uma plantação bonitinha Pera aí, abelhas? Ah, as abelhas são normais Tá bom, calma, calma Foi só por precaução Eu não sei se mudou algo Mas me parece tudo normal aqui Tem até uma singularidade ali Antes de ir pra mais casas Vamos dormir primeiro Aproveitando que eu tô aqui em casa pra dormir Eu queria lembrar vocês que esse tempo Que o canal ficou saindo menos vídeos É porque eu tava viajando Agora eu já tô em casa de novo Então os vídeos tanto nesse meu canal Quanto no meu canal de Roblox Que é meu canal novo Passem lá pra assistir na descrição Vão voltar a sair bonitinho Então já deixa o gostei E se inscreve que é muito importante Pra essa volta do canal, tá bom? Agora eu tô com uma coisa na minha cabeça Será que tudo aquilo Se passou em apenas uma noite? Ou será que eu tava em outro lugar? Porque as construções tão mudando E eu não tô vendo nenhum vestígio Assim, não tem nada Nada além dessa espada Nem o meu capacete Warden tá aqui mais A base da Zinx foi a primeira a chegar perto de ser infectada Vamos começar olhando ela Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Não posso ficar doido não, cara Eu tenho que coletar a espada, cara Não dá não, cara Meu museu é de espada Não tem nem 15 espada ainda Tem mais de 50 pra pegar, cara Não dá não dá não Ainda não dá, gente Pelo amor de Deus É, ó Era bem aqui que eu tinha colocado Opa Eu esqueci que é pras coisas com a mão Aí pronto Mas era bem ali que eu tinha colocado o purificador E aqui não tinha nada Claramente A base dela mudou bastante Antes isso aqui nem existia Era só as paredes Eu lembro Mudou tudo a base dela Ó, ela tem tipo uma espécie de cozinha aqui Um acesso ao jardim Um quarto pra guardar as tralhas Uma outra sala que por enquanto tá vazia E aqui nada Será que mais alguma coisa da base dela mudou? Pior que não Tá tudo bem normal na realidade Seguindo em linha reta A gente já tem a base do Alexei Vamos ver o que tem na dele Aparentemente tem uma farm que deve ser de Pink Slime Vão ser atores Umas coisas de máquina A casa queijo Tem alguma coisa em cima da casa queijo? Ah, tem um rato A casa queijo dele continua normal Baú de Creeper Não sei o que é isso Coisa mágica Girador de Wither Wither Skeleton E aqui é o de Warden Ele ainda está vivo Ele quem? Vindicator Portalzinho normal Mesa de encantamentos E tem esse portal aqui Mas eu não sei o que aconteceu Se eu entrar Então melhor não É, a real é que Do Alexei as coisas não mudaram muito E ele acabou de entrar no servidor Não Posso aproveitar e falar com ele Oba, bom? Aô, vizinho Tudo bom? Tá bom demais E você, cara? Como que você tá? Uai, eu tô bem E você? Tá sumindo esse dia Não aparece pra mais nada Você que tem que tá bem Lógico que não Cara, eu tava Tava viajando E também eu fiquei cuidando Do negócio do Skook Você não viu não? Que negócio do Skook? Uai, atrás da minha base Que começou tudo a ficar infectado E tava nascendo Horda de bicho toda hora E tinha um barulho De coração pulsando No mapa todo Peraí, você tá falando Daquela base da espada Ou de outra base? Isso, daquela base Ô LG Não tem nada de Skook Na tua base Nunca teve Como não, cara? E essa espada? O que explica então? Uai, você não tá Grafetando em várias espadas Pro teu museu? Tô Então, essa ainda é só Mais uma que você criou? Teoricamente Mas que negócio Esse Skook você tá falando? Não entendi nada, na verdade Nada Deixa quieto, deixa quieto, tá? Bom, fica bem, tá bom? Tamo junto Tá bom, vê se não some Esse tanto de tempo Mais uma vez, tá bom? Tá bom, não vou sumir mais, tá? Pode ficar tranquilo Tá, tá bom Vai lá, boa aventura O que foi isso? O problema é que isso Não tira a minha dúvida Eu ainda não sei Se tudo se passou numa noite Ou eu tava em outro lugar Bom, temos a base do mente também pra explorar Tem as coisas mágicas dele Canhãozinho pra construir Puta, mas esse daqui não tinha antes Ah, mas ele só tá plantando árvores aqui Eu tô achando que na base do mente não surgiu nada de novo Até porque a base dele é muito nova, né? É, pois é Acho que da base do mente é isso Lígue-o O que que é The Skook Sweeper? Eu vou pesquisar isso The Skook Sweeper Ué É a mesma espada que eu tô usando Ué Tá Enfim Uou Isto é incrível Vai que da hora Tem um caminho aqui de Vitória Regia Parece que naquela casa do Klaus Foi inundada Agora uma loja Nossa, que legal Mas e como que desce aqui? Será que eu posso descer aqui? Ah, tem um elevador aqui no meio Calma Oi, boa tarde Mas a casa antiga dele não tem acesso Eu vou pular aqui Tô noido Olha que bonito Ah, aqui tá vazio Eu acho que ele não tá mais morando aqui Aí ele resolveu inundar tudo Não sei bem o que aconteceu honestamente Ao que tudo indica A casa dele agora é ali Eu vim aqui na base do Mint Pra gente poder olhar um pouco melhor A base dele de longe Olha que da hora Tipo uma casa barco Vamos ver o que a gente tem por aqui Temos coisas mágicas Barulhos estranhos E vacas Que é ator nuclear Eu acho que ele tá mexendo com a indústria furgões Se eu não me engano Ou por quê? Eu não sei Mas ele tá usando E aqui é a entrada da casa barco dele Já que eu tô vendo esse barulho um pouquinho estranho Primeiro eu vou olhar pela janela Ah, que susto, cara Que susto, cara Mas parece uma casa normal É você que tá fazendo barulho? Não Bom, notável é Ele gosta de adotar novos pets Mas a base dele é basicamente isso E aqui tem uma outra descida Que vem aqui pra fora Realmente ele fez bastante coisa Tem aquela loja de experiência também Que eu não fui Deixa eu passar nela Eu vou aproveitar Eu vou passar no servidor todo hoje Pra ver tudo Ó, loja de experiência Tem que pisar aqui Uou Eu não tava pronto pra isso Eu vim parar no meio da cogumelo Com uma fábrica Aí tem uma torneira Que joga experiência Spawners de bruxas infinitos Que elas nascem aqui E caem aqui E vem pra cá Oi, boa tarde Aí eu acho que toda experiência Que elas geram Tá vindo pra cá Que se espalha por esses tanques A real é que Isso é muito da hora, cara Pelo amor de Deus A próxima coisa que eu quero ver É a base do Apu E depois disso A gente pode ver Como mudou as singularidades também E eu tô achando que Será que eu devo? Eu tava pensando Na Fortaleza Warden Aquela que deu todo o problema Mas não sei Não sei Com o coração dele Você irá ligar o portal Portal do Beacon de Naderita? Portal do que, cara? Levando em conta Que a espada É do mod do Warden Eu não lembro de ter visto Nem o portal, honestamente Bom, por aqui não tem nada Na casinha de bruxa Ligue-o De novo? Não posso nem dormir mais Tá, mas Pelo menos eu já sei A minha espada Tá falando comigo Macho Quem? Já destruiu o nódulo de Skook Enfim Aqui na base do Apu Temos o Beacon de Naderita dele A mesma farm que todo mundo Tá fazendo E a casa dele Tá bem maneira, por sinal É bem decoradinha Tem bastante coisa Tem nada pra comer aqui não, parça Isso aqui é de plástico Isso aqui não dá pra comer Eita É, isso aqui é de plástico Dá pra comer não Aqui em cima tem algumas decorações Mas nada muito especial Que possa nos dar alguma dica Pegue o seu coração Para ligar o portal Do Warden Espera Não, do Wither não é Wither Bom Tem o coração de Wither Mas Também tem o coração da escuridão Que é o coração do Warden E Aqui não gera isso O que será que pode ser? Ah, chegamos ao fim da base dele E Eu ganhei algumas pistas Explorando tudo Sabemos que Eu não sei Se foi tudo numa noite Ou se eu tava em outro local Eu sei que a minha espada Por algum motivo Fala comigo E eu sei que ela quer o coração Ou do Wither Ou do Warden Pra ligar um portal De qualquer forma Finalmente chegamos Ao Altar do Avaritia E O pessoal tá progredindo bem Não falta tantas singularidades Pra gente ter todas não Creio eu que ele deve ter metade Provavelmente Nós precisamos de 81 E já temos 40 É, tamo bem perto Mesmo Porém isso significa que Daqui pra frente Só sobra difíceis Creio eu A real é que eu quero fazer mais algumas Porém Agora eu tava pensando na seguinte coisa Se essa espada fala Diz que ele ainda tá vivo Que eu tenho que pegar o coração E ligar o portal Talvez se eu deixasse ela indestrutível Seria uma ideia boa Até porque Se aquele nódulo não foi destruído Tudo pode voltar E se voltar pior Não vai ter o que fazer É, vamos deixar ela indestrutível então Vamos só ver o que precisa Pois faz muito tempo que eu não faço isso Então eu não lembro Pra deixar essa espada indestrutível Eu tenho que fazer uma Eterostela Que faz um ritual Nesta mesa aqui Que por sinal Eu preciso decorar ela Eu vou fazer isso aqui no episódio Intermediário extra Pros membros depois Eu preciso de 82 Aurel Eu tenho 5 mil quase Uma alma Eu tenho 24 E mil de sangue Eu tenho 2 mil Só vai faltar então Um diamante 3 orbs de experiência Uma estelarite E voilá Diamante 3 orbs de experiência E obviamente Eu não tenho estelarite O mais complicado Da estelarite É que além de ser Difícil de achar Não tem nenhuma forma De conseguir ela infinita Mas tudo bem né Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá E agora Eu só falta estelarite Só por curiosidade O mod que a gente faz O altar da espada Ele tem uma dungeon No caso Um local pra explorar E pra quem não conhece Esse daqui É o compasso do explorador Nele eu posso simplesmente escrever Pirâmide do deserto E ele vai me falar Onde tem uma E de acordo com ele Seguindo nessa direção Vai ter uma dungeon Desse mod Vou aproveitar Pra dar uma olhadinha Vai que tem algo bom Assim achar estelarite Sem ter que minerar Seria um sonho De verdade mesmo Pelo amor de Deus Cara Hum é isso daqui Ah infelizmente É inútil Vamos ter que minerar Olha que engraçado Eu passei numa caverna Tem uns buracos Será que alguém já passou Aqui antes? Bom Esse é o tipo de caverna Que pode ter estelarite Porque tem tufo Tem tufo Aqui ó O estelarcano Não é esse larite O estelarcano Ele é bem parecido E parece que dá até Pra gerar ele Infinitamente Com isso daqui Eu vou ter que dar uma olhada Depois Mas o truque bom É dar uma olhada Na borda aqui dos lagos Pra cá também Nada Oh que medo cara Esse rato Ó pode estar bem ali ó Fica vendo Nada Oh 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 Vamos ver se é Estelarcano É aqui mesmo Tá O truque é o seguinte Esse minério Quando quebra Ele explode Então primeiro a gente tampa Essas lavinhas aqui né Pra não dar nenhum problema Acho que já tá bom E agora quebra Vai Ai que eu tô com o toque suave né Pronto Agora eu só vou voltar pra casa E vai ser bem aqui Que a magia vai acontecer Pega o estelarito Pisse O martelo E ativa o ritual E agora não tem muito segredo não É só esperar acontecer E tá lá Eternal Stella Eu vou aproveitar que eu tô com ela E eu vou utilizar pra reparar Tudo Que eu tenho Apenas dando um único clique E tudo vai se reparar Aí enquanto tudo vai se reparando A gente vai organizando o inventário Tranquilinho Como quem não quer nada E num passe de básica Finalmente A picareta Se reparou Tá inteirinha Agora pega a espada O molde A eternal Stella E deixa ela indestrutível Como alguns de vocês sabem Ela tem o poder De fazer as criaturas Perto de mim Levitarem Eu quero saber O que vai acontecer Se vai continuar com esse efeito Ou não Eu acho que o melhor lugar Pra testar É numa vila Já que tá cheio de bicho Hum Tá Não funcionou Significa que se eu quiser que funcione Eu tenho que atacar os bichos Mas Eu acho que já tá bom Desculpe por agora Eu definitivamente Quero ir pra minha casa Ficar em paz Até porque Eu preciso entender melhor Esse negócio do coração E se dá pra ignorar ele Ou não